A comunidade jesuíta é a raiva de Timor, a rua de Nambá do Liubá, a minha visão, a minha presença, a minha contribuição de Timor. A comunidade jesuíta é a raiva de Timor e a fé na justiça e a evangelha unida, onde respeita e promove a cultura na identidade do povo síria e raiva de Timor. O Instituto São José de Brito é objetivo ir, mas ato forma professores a nível secundário. Por qualidade, por conhecimento, por clientes, por competências, por ato forma professores de qualidade, por dia, para a etnia do Timor-Leste. Ui, 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 Ui. A comunidade jesuíta é a raiva de Timor-Leste, decidiu que a prioridade é a contribuição, a participação, e a desenvolvemento na saúde, e a proseso que a cliente é a Timor-Leste. Projeto Ida-Ni é, a universidade é o processo na RUC, a desenvolvimento de clientes, também a gente tem, a gente precisa de recursos, oi, Ui, Ui, recursos humanos e materiais, para realizar projetos Ida-Ni. Professores, mas que são as chaves da educação, também a instituição de Rio de Janeiro e a missão Ida, a ato forma estudando os professores, com qualidade, com a ato forma, com a ato forma, com a ato forma, no educa, jovem, Timor-Leste, e o futuro, o engira ser remata, ser na aprendizagem, e o Instituto São João de Brito. Numa estudada Instituto Jesuíta, Instituto São João de Brito, baseia na minha aprendizagem, na minha anora, na minha processo de educação, na pedagosia na seana, na minha composta, usei elementos lima, ma contexto, experiência, reflexão, ação, a avaliação. Processo de aprendizagem e Instituto São João de Brito, em uma forma de formação, educação, e bem, mais holístico, no integrado. O Instituto São João de Brito, no Instituto Católico, lá o estete, prepara intelectual, mas bem, o ensa, ato, ajuda estudantes, e nasciano. Nébê de arrancada. Há nori. Alunos Sira. E a formação da educação, não é formação espiritual. Nébê de diá. Ato não é. Sai da Maxira implementa. E o futuro. Bá estudante Sira. E a escola Sira. Lá a gente aprende a educação. Lá a gente aprende a ciência. Nébê. O ensa. Ato aprendemos Bíblia. E o evangelho. Ato não é. Bote nêbê Sira. Há nori. Bá estudante Sira. Né valor. Refleta ba realidade. Nébê ira. Temor. Nébê. Prazer. Nébê. Na segunda. Encair. A forma de aprovação. O ensa. A professora. Delícora. Nébê. A professora. Nébê. A professora. Nébê. Nébê. A professora. A professora. para descobrir que o nosso coração é o nosso coração e o nosso coração e o nosso trabalho e o nosso conhecimento para o nosso trabalho Instituto de Brito é o Instituto Timor Rense Instituto de Brito e o Instituto de Brito Instituto de Brito é o nosso professor no nível secundário Instituto de Brito é o nosso o Instituto de Brito educa a sua filha competência a sua filha competência a sua filha compreensão, compromisso e a sua filha consciência o nosso Cristo nos dá centro de amores Instituto de São João de Brito formalmente reuniu aulas de 25 de janeiro e a Tinan 2016 e a Casa Gonzaga uma formação para o candidato jesuita Cira no Instituto de São João de Brito oficialmente LOC e a minha bolo em inglês soft opening dia 4 de fevereiro 2016 a minha rua Instituto de Brito estudante número 23 de professores na Lima depois 28 de abril a forte posição no reitor no Instituto de São João de Brito e a Tempo Nevar o Instituto de Brito é contente com o processo de aprendizagem do Instituto de Brito além de nós é ativar extra-seira nessa club mentorização na música pois é ativar-se a sua filha a minha talentação eu e a sua filha e a sua filha não será a sua filha não has a sua filha não amo a sua filha é a sua filha nem só por aí pra cá a sua filha parede e tá abri ORD brar no , admed aí E aí, o clube da Esporto, quando a gente tem um jogu, primeiro, a gente tem um exercício. A gente tem um treinamento, a gente tem um treinamento, depois de um treinamento, a gente tem um exercício técnico, com um passo, a gente tem um jogu. A gente tem um treinamento,